Fala, galera! Fala, gente! Olha, estou passando aqui para reforçar o convite. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso programa Canto dos Encontros. Ele está postando vídeos semanalmente para alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura. Muito bom dia, Paraíba! Estamos começando a Festa da Cultura Nordestina diretamente do Bessa Grill. Obrigado! Nós estamos falando nesse momento para 223 municípios paraibanos, constatando a maior audiência das manhãs de domingo, de 10 a 11 da manhã, o programa Cantos e Contos pela TV Correio. Donato, para a nossa alegria, para a felicidade e expectativa maior, a realização dos sonhos de tantos dos nossos telespectadores, quem faz o programa de hoje conosco, poeta! Os nossos cumprimentos e o nosso abraço a toda Paraíba que nos assiste, o Brasil através da internet. Hoje a gente recebe esse artista maravilhoso, acompanhado por Deus, por nós e pelo seu violão, com 21 anos de carreira, 19 CDs, 6 DVDs. Ele é um ídolo para nós e para o mundo que o show consome, Edson tem som no nome, som na alma, som na voz. O seu dom ninguém imita, sua voz é tão bonita e o homem canta tão bem, que em vez de estarem cantando, os sabiás estão chorando e os chororóis estão tão bem. Vai, Edson! Vai, Edson! Primeiro lugar, muito obrigado à galera que está nos assistindo, obrigado a todos vocês que estão aqui, ao vivo e a cores, nesse horário tão bonito, domingo de manhã, né? Eu vou começar com uma música romântica, que traz muitas recordações para mim, e eu tenho certeza que quem conhece ou quem não conhece ainda vai gostar dessa música aqui. Foi Deus que me entregou de presente você, eu que sonhava um dia viver um grande amor assim, foi Deus, foi Deus, numa oração que um dia eu pedi, acorrentada em teus olhos me vi, quando te vi pela primeira vez. Foi Deus que me entregou de presente você, no teu sorriso onde eu quero viver, no teu abraço encontrei minha paz. Valeu ter esperado o tempo passar, pra de uma vez meu amor entregar, e não sentir solidão nunca mais. Foi Deus. Cara, que maravilha! Olha, Donato, pela primeira vez a gente sentou ao chão, porque a gente quer apresentar, mas também quer ver o cara cantando, irmão. Não, pra mim, deixa eu falar, os Nonato, gente, era um sonho da minha vida conhecê-los, eu e o Hudson. O meu irmão, ele está passando por um momento agora, que ele está se recuperando, e se Deus quiser ele vai sair dessa, eu gostaria até que vocês dessem uma grande salva de palmas pra ele. E como a gente está falando com um estado tão importante, Paraíba inteira, fora o mundo que está nos assistindo, eu gostaria de dizer que sinônimo de fé é superação. Eu posso dizer que hoje estar com os Nonatos é um orgulho pra mim e pra minha família, porque esses caras são os grandes poetas reconhecidos, não só aqui, como no mundo inteiro. Obrigado, meu irmão, que é isso. O meu coração, azul como a estrela do meu coração, Uma estrela azul que me enche de amor, Cantos e contos, Como o milagre que tanto esperei, É a garota que eu sempre sonhei, Azul, tua inocência que eu quero entender, Seu príncipe azul eu serei. São mil loucuras de amor com você, Raio de lua será para mim, azul, E como a chuva pintada de azul, Sempre será. E eu quero, eu quero ouvir vocês assim, E esse amor é azul, Como no coração uma doce ilusão, Azul como a lágrima quando há perdão, Tão puro e tão azul que entra no coração, E esse amor é azul como o mar azul, Como o azul do céu que irumina a paixão, Azul como a estrela do meu coração, Uma estrela azul que me enche de amor, Esse gogó de ouro precisa alertar ouvindo os outros que ainda não tiveram a oportunidade de ouvi-lo. Canta mais pra nós, Edson! Parecia um sonho, A gente fica junto, É, até o bebê sabe, né? Andar a pé na chuva, Sem medo de amar, Lembrar de tudo o que vivemos, Das manhãs de domingo na Paraíba, No programa dos Donatos, Aceitar que tudo se perdeu, Amor não dá, Ouvir meu coração pedindo pra você voltar, Vai, Tonha! Vai passando o tempo e eu não sei me controlar, Não dá, E aí? Ficar em você não dá, No porta-retrato, A gente se abraçando, Momentos que ficaram, Difíceis de esquecer, Te amo, Sei que ainda me ama, Bateu saudade e chama, Que eu volto pra você, Quem sabe aqui? Aceitar que tudo se perdeu, Amor não dá, Ouvir meu coração pedindo, Pra você voltar, Pra você voltar, Vai passando o tempo e eu não sei me controlar, Não dá, Ficar sem você não dá, Não dá, Não dá, Não dá, Ficar sem você não dá, Do pensamento não sai, Se eu pudesse voltar atrás, Pra sentir o seu calor, Pra te abraçar, Pra te beijar, Pra saciar essa louca paixão, Te quero pra mim, Viajar no seu prazer, No seu mar azul, Então acender ainda mais esse tesão, Eu nem quero dormir, Te quero pra mim, Pra mim, Pra mim, Não sei se o Alabarte já cantou essa daqui, De que me adianta viver na cidade, Que me adianta viver na cidade, Não dá, Não dá, Não dá, Adeus, Paulistia, Se eu pudesse voltar atrás, Se eu pudesse voltar, Se eu pudesse voltar, Pela madrugada, Quando a passarada, Com satisfação, Arrei o burrão, Cortando estradão, Saio a galopar, E vou escutando, O gado berrando, Sabia cantando, Outra! 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 Que saudade imensa, Do campo e do mato, Do manso regato, Que corta as campinas, Aos domingo ia, Passear de canoa, Nas lindas lagoas, De águas cristalinas, Que doce lembrança, Daquelas festanças, Onde tinha danças, De lindas meninas, Eu vivo hoje em dia, Sem ter alegria, O mundo judia, Mas também ensina, Estou contrariado, Mas não derrotado, Eu sou bem guiado, Pelas mãos divinas, Por nossa senhora, Meu ser tão querido, Viva arrependido, Por ter te deixado, Essa nova vida, Aqui na cidade, De tanta saudade, Eu tenho chorado, Aqui tem alguém, Diz que me quer bem, Mas não me convém, Eu tenho pensado, Eu digo com pena, Mas essa morena, Não sabe o sistema, Que eu fui criado, Tô aqui cantando, De longe escutando, Alguém está chorando, Com o rádio ligado, Chora mulher! Pra minha mãezinha, Já telegrafei, Que já me cansei, De tanto sofrer, Essa madrugada, Estarei de partida, Pra terra querida, Que me viu nascer, Já ouço sonhando, O galo cantando, O iambupiando, No escurecer, A lua prateada, Clareando a estrada, A relva molhada, Desde o anoitecer, Eu preciso ir, Pra ver tudo ali, Foi lá que nasci, Lá quero morrer, Passou a mão, Em meus cabelos, Olhou em meus olhos, Começou a falar, Pra onde você for, Eu fico, Com meu pensamento, Onde estiver, Em minhas orações, Eu vou pedir a Deus, Que ilumine, Que ilumine os passos seus, Eu sei que ela nunca compreendeu, Os meus motivos, De sair de lá, Mas ela sabe, Que depois que cresce, Se o filho vira passarinho, E quer voar, E aí, Eu bem, Mas o destino, Quis me contrariar, E olhar de minha mãe, Na porta, Eu deixei chorando, A minha abençoar, E essa aqui, Foi no baile em Assunción, Capital do Paraguai, Agora sim! Onde eu vi as paraguaias, Sorridentes a bailar, E eu sou nesses suas guitarras, Quatro guapos a cantar, Galopeira, Galopeira, Eu também entrei dançar, Agora só, Só as mulher pra nós, Vai lá, Galopeira, 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 É, Os homens vaiaram, Agora eu quero ouvir os homens, Vai lá, Quero ver, Um, Dois, Três, Galopeira, 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 Nunca mais te esquecerei, Galopeira, Galopeira, Pra matar minha saudade, Pra minha felicidade, Paraguai, Eu voltarei, Pra minha felicidade, Paraguai, Eu voltarei, Espera minha mãe, Estou voltando, Leandro, Essa música, Que falta faz pra mim, Um beijo seu, Orvalho das manhãs, Cobrindo as flores, E um raio de luar, Que era tão meu, O sonho de grandeza, Mãe querida, Um dia separou você e eu, Queria tanto ser alguém na vida, E apenas sou mais um, Que se perdeu, Pegue a viola, E a sanfona que eu tocava, Deixe um bule de café, Em cima do fogão, Fogão de lenha, E uma rede na varanda, Arrume tudo, Mãe querida, O seu filho vai voltar, Mãe eu lembro tanto, A nossa casa, E as coisas que falou, Quando eu saí, Lembro do meu pai, Que ficou triste, E nunca mais cantou, Depois que eu parti, Hoje eu já sei, Mãe querida, Nas lições da vida, Eu aprendi, O que eu vim procurar, Aqui distante, Eu sempre tive tudo, E tudo está aí, Pegue a viola, E a sanfona que eu tocava, Deixe um bule de café, Em cima do fogão, Fogão de lenha, E uma rede na varanda, Arrume tudo, Mãe querida, O seu filho vai voltar, Mas quando eu não tenho ninguém, Eu levo a vida assim tão só, Eu só quero um amor, Um xodó pra mim, Deu o jeito assim, Que alegre o meu, Lá uê, 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 Minha vida é andar por esse país, Pra ver se um dia dispasse o rei, Levando as recordações, Das terras onde passei, Cantando pelos sertões, E dos amigos que lá deixei, Vai! Chuva e sol, Poeira e sedão, Longe de casa sigo o roteiro, Mais uma estação, E a alegria do coração, E aí? Lá uê, Lá uê, Donatos! Lá uê, Lá uê, Cantos e contos, Lá uê, TV Correio, Lá uê, Lá uê, Lá uê, De novo, de novo! Lá uê, 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 Olha, Paulinho! Aê, cara! Olha, esse cara, Nonato, gostou tanto de João Pessoa e a Paraíba dele, que ele ficou, ele esteve no programa semana passada, aí a Ana Cristina fez uma viagem com ele pelo estado, ele encantou, disse, não, eu quero ficar mais uma semana em João Pessoa. Aí veio fazer o programa hoje com o nosso Edson. Agora é por conta de vocês, bicho. Ei, moçada, tudo bem, João Pessoa? Agora ficou com vergonha o tamanho do homem, não é? Agora nós ficamos parecendo os três patetas aqui. Ei, se a gente ficar em cima um do outro, fica do tamanho dele. Eu ficando em cima, viu? Eu em cima. É, eu sei, né? Tá bom. Vamos venhagear essa galera, parceiro? Vambora, vai lá. Palma da mão! Avisa o pessoal em casa que hoje eu não posso ir. Gostei muito dessa casa e eu vou ficar por aqui. Oh, trem! Avisa o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir. Gostei muito dessa casa e eu vou ficar por aqui. Quantas meninas bonitas eu vejo aqui do meu lado. Essa noite ninguém dorme, todo mundo acordado. Na hora da despedida, aí que a menina chora. Nos meus braços vai dizendo, meu amor não vai embora. Nos meus braços vai dizendo, meu amor não vai embora. E a galera me animada, se avisa o pessoal em casa que hoje eu não posso ir. Pode não, bem? Gostei muito dessa casa e eu vou ficar por aqui. Eu vou ficar por aqui. Eu vou ficar por aqui. É isso aí. Não tem jeito de cantar do lado, Edson. Abre a janela, meu amor, abre a janela. Abre a janela, venha ver quem está aqui. É um homem apaixonado que não consegue. Vai, sai aqui, ó. E joga as mãos pra cima, tristeza não interessa. E na palma, vamos. E vamos fazer festa. E joga a mão pra cima, tristeza não interessa. Vamos fazer festa. Vamos fazer festa. Vamos que vamos que vamos. Na palma da mão, quero ver, quero ver. E tá rolando um clima diferente no ar. Explodiu a alegria, pode comemorar. Põe mais denha na fogueira, põe tempero na emoção. Vamos botar pra ferver e derramar o caldeirão. Põe mais denha na fogueira, põe tempero na emoção. Vamos botar pra ferver. Solta a voz e levanta a mão. E joga as mãos pra cima, tristeza não interessa. O quê? O que vai, João Peço? Vamos fazer festa. E joga as mãos pra cima, tristeza não interessa. Vamos fazer festa. Vamos fazer festa. Deixa pra lá, vem pra cá o que é que tem. Eu não tô fazendo nada, você também. Então vamos botar no papo, se gostoso com alguém. Jair Rodrigues! Valeu! Meus pensamentos tomam formas e viajo, vou pra onde Deus quiser. Roberta Miranda, Paraibana. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Tô indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar em minha volta, sinfonias e pardais. Cantando para a majestade o sábio. A majestade o sábio. Salve, palmas. Ei, esse cara tá te denunciando aqui, é verdade mesmo. Essa música é da Roberta Miranda. É, da Roberta Miranda, inclusive para o Paraibana, pra dar o seu gosto. Eu levei a sério, não brinquei, quando disse que me apaixonei, tava cego de amor. Vem do próximo CD aí! Mas para você fui só mais um, fui um alto comum. Te levei, você me exalvou. Não entendo por que tanta ligação, mensagens de amor em vão. Só Deus sabe o quanto eu sofri, o que eu passei, madrugadas acordado te esperando. Eu sozinho ali sem sono, perdi a conta de quantos porres que eu tomei. Bate no peito se diz, minha dona, hoje eu não quero querer quem me iludiu. Bebe aí pra ver se esquece de mim. Tá me achando com cara de otário, vai dar trabalho pra outro cara aí. Vê se desce desse salto, senão você vai cair. Quando disse que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando disse que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você. Faço tipo, falo coisas que eu não sou. Mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Eu só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade. Que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade. Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos. Dizendo pra mim que você foi embora. E que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer. E provar que a vida é melhor sem você. Mas meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixões pra fugir da saudade. Mas depois da cama a realidade. É só sua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim. O meu corpo querendo seu corpo em mim. Vão sobrevivendo no mundo sem paz. A vida é melhor no mundo sem paz. Ah, jeito triste de ter você. Longe dos olhos e dentro do meu coração. Me ensina a te esquecer. Oh, venha logo e me tire dessa solidão. Todo dia do meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Vou te amar da minha janela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Na palma da mão, senhora Essa música é a música do prego Conhece a música do prego? Fez sucesso pra caramba Perguntaram pra mim Responde, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Pleonasmo Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca mil loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Pra encerrar Pra encerrar lá em cima Entre tapas Quem gosta dos nonatos Solta um grito Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca mil loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Passou da conta Agora chega Está escrito em seu olhar Sentimento quando acaba Coração então desaba Toda vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só Deus sei o que é que eu passo Essa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero Acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida E olha só Você aí que está curtindo o nosso canal Curte os nossos vídeos O nosso trabalho Curte a nossa cultura A nossa musicalidade A nossa poesia Deixe o seu like Deixe o seu joinha Nos nossos vídeos Assim nos ajuda A continuar gerando o conteúdo Promovendo a nossa cultura Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações No sininho E fique em dia Fica por dentro De tudo que a gente Promove o conteúdo Voltar a nossa cultura A nossa música E a nossa terra Claro A nossa poesia Beijo cargoso E um abraço pra terra E um abraço E um abraço E um abraço E um abraço